Eu vou trabalhar o pente 1 nesse cabelo aqui, tá? Então primeiro eu vou criar a marcação no pente 1. Então eu venho, levo até onde eu quero criar a marcação e venho puxando, certo? Então veio, puxou, veio, puxou, veio, puxou, veio, puxou, veio, puxou, veio, puxou, veio, puxou. E aí eu vou voltar só pra garantir a passada, né? E garantir que cada fio esteja exatamente do mesmo tamanho. E assim, sempre que eu estou passando, eu estou analisando como é que está o cabelo dele. Porque sempre pode aparecer alguma coisinha, alguma falha, alguma concentração de cabelo um pouquinho maior. Então eu sempre tenho que estar ligado, ver se vai aparecer algum problema e já começar a pensar o que eu tenho que fazer pra resolver. Porque às vezes acontece de aparecer alguma surpresa e tal. Aqui no caso não apareceu nada, então está tudo certo. Então legal, eu marquei com o pente 1. O que que eu tenho? Aqui eu tenho a marcação da 0 alta e aqui em cima eu tenho a marcação do pente 1. Legal? Agora eu vou tirar o pente 1, vou vir com a 0 aqui, ó, aberta, certo? E eu vou tirar a marcação da 0 aberta com a 0 aberta. Legal? Pode tirar com pente especial, pente meio? Pode. Eu gosto de tirar com ela mesma, principalmente num cabelo aqui que não é um cabelo com muita concentração. É um cabelo que tem bastante cabelo, ele, né? O Davi tem bastante cabelo, mas não tem tanto cabelo assim, não é uma super densidade. Então dá pra pular alguns pentes, tá? Quando o cabelo, principalmente cabelo bem ralo, não precisa usar todos os pentes. Pode usar menos, fica mais fácil de tirar a marcação. Legal? Então eu tenho a marcaçãozinha aqui, vou vir com a 0 aberta, que é o que eu fiz a marcação. E eu vou trabalhar em cima da linha. Então eu venho, trabalho em cima da linha, pra tirar. Se eu estivesse passando aqui, tá? Tô passando aqui, e eu sentisse dificuldade em tirar essa marcação, eu iria lá, pegaria o pente meio e voltaria. Eu não corro risco, tá? Eu vi aqui, ó, tá fácil de tirar? Pô, menino, tá fácil, tá tudo certo? Tá bem tranquilo, então eu vou continuar aqui, ó. Vou continuar até toda essa marcação, ela começar a sair. Então eu venho, ó, tá saindo? Bonitinho? Tá, então continua. Beleza, tudo certo, ó. Estendendo bem o movimento, o movimento não tá curto, ó. Ó, tá ficando só a marcação lá em cima, ó. Show de bola, aí, ó. Legal? E aí eu vou continuar, legal? Isso que eu fiz aqui na lateral, eu faço no cabelo inteiro, em toda a marcação. É exatamente da mesma forma, beleza? Eu fiz uma variação do movimento aqui, que talvez não tenhas percebido, que eu puxei um pouquinho aqui, ó. Bem de leve, por causa do crânio dele, tá? Então do crânio dele eu precisei puxar um pouquinho. Legal? Então eu vou vir, ó. Vou trabalhando, volto, confiro. Legal, toda a marcação saiu? Pô, saiu. Beleza, aqui atrás. Show. Venho, escovinha, pra garantir. Volto ali. Tem um pouquinho aqui atrás. Vou garantindo. Tirando toda a marcação. Perfeito. Tá saindo a marcação. Saiu a marcação. Uma boa maquininha ajuda muito, tá? Facilita bastante o teu trabalho. Então trabalhar com bons equipamentos sempre ajuda, né? Aí a gente tem a marcação do Paint 1. O que que tu tens que saber sobre o Paint 1? O Paint 1 é o seguinte, cara. O Paint 1 é o Paint que vai controlar a cor, tá? A cor do degradê. Se eu vier aqui e esticar muito esse Paint 1, esse degradê fica muito claro. Se eu vier e puxar esse Paint 1, ó. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Então aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem uma marcação do Paint 1. Se eu vier com o Paint 1, eu vou tirar com o Paint 1, ó. Intermediário. Aqui tá totalmente fechado. Intermediário. Se eu vier e fizer só isso aqui, ó. Tem que ser um pouquinho mais fechado. Ó. Só tô puxando, dando só um toquinho, ó. Só um toquinho. Ó. Deixar um pouquinho mais. Eu vou preservar bastante, ó. A cor aqui em cima, ó. Tá vendo, ó. Ela ficou com uma transição um pouquinho mais rápida. Legal? Tá errado? Não tá errado, cara. É uma opção, entendeu? Mas aqui eu não quero isso. Aqui eu quero um pouquinho mais claro. Eu quero que fique escuro mais em cima. Então, pra isso, eu vou vir e vou esticar um pouquinho mais esse movimento, ó. Deixando ele um pouquinho mais claro. Equilíbrio, eu poderia deixar totalmente claro? Cara, tu pode o que tu quiser. O que o cliente quiser, no caso, né? Tá totalmente livre. Entendeu? Só tem que saber o efeito daquilo que tá fazendo. Se tu tá fazendo, mas tu não sabe o que tá acontecendo, aí a gente tem um problema. Legal? Ó, aqui eu tô esticando um pouquinho mais. Ele vai clarear bem de leve. Mas eu vou ter aí uma transição, ó. No degradê. Cegado, ó. Degradê, ele não é um corte tão difícil, não, tá? É um corte que a gente precisa de uma certa organização. E um pouquinho de experiência, né? Sempre bom, né? Experiência, tá praticando e tal. Isso é super importante. Ó. E fechou. Eu consegui controlar bem. Quando tu tens os movimentos bem controlados, na hora que tu vai fazer o degradê, não precisa usar os outros pentes. Tá vendo que eu nem usei o pentezinho especial. Beleza. Tirei aqui a marcação. Tem um detalhezinho ou outro, mas daí é mais lapidar o degradê. Depois a gente vai dar uma lapidada. Então, o que eu vou fazer? Vou quebrar todas as marcações aqui, usando exatamente a mesma técnica. Não muda nada. Tu pode reproduzir aí tudo pra ti. Certo? O que eu fiz aqui, tu faz no cabelo todo. E é o que eu vou fazer. E depois eu vou gravar um outro vídeo aqui, mostrando pra ti como é que a gente pode lapidar esse degradê pra ele ficar 100%. É isso aí. Tchau.